E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Everton Ramos e hoje estou aqui com a missão de te ensinar a tocar o louvor Sou Casa. Bom, é um vídeo indicado para quem está começando, então se você está aí começando, se aventurando, eu estou aqui para te ajudar, ok? Você que já tentou ir com um amigo, irmão da igreja, vizinho, não deu certo, vamos lá, quem sabe aqui vai dar certo, né? Vamos tentar. Devemos tentar todos os meios possíveis, né? E vamos aproveitar essa ferramenta, né? Este canal. Bom, se você tiver dúvida, volta o vídeo, né? Não esqueça de dar um joinha aí para ajudar a gente, nosso canal, se inscreva aí, compartilhe. Primeiro, o que você tem que entender, né? Você que é destro, o violão deve ficar na mesma posição que você vai fazer o ritmo, na mesma perna, né? Existe o meio mais erudito que coloca nesta perna, né? Mas nós vamos usar a mesma perna do ritmo. Se você for canhoto, você usa o mesmo raciocínio. Simplesmente vai estar invertido, as cordas também vão estar de baixo para cima. Se o seu violão for um violão normal, você também pode, com o violão para destro, desculpe, você também pode inverter as cordas, tá bom? A diferença é que na hora de rodar ele vai ficar invertido, mas quebra um galho e ajuda bastante aí quem tiver com o violão para destro, né? E vice-versa, né? É muito importante você estar com o seu violão afinado, né? Então vamos ver o som das cordas desse violão aqui, ó. Estou com esse afinador, mas você pode baixar o aplicativo no celular, ok? Você acha aí facinho. Então a primeira corda é a Mi. Ele tem que dar este som. Se você tiver dificuldade, leve para alguém que entende, para deixar o seu violão afinado para você começar as aulas. A segunda corda é Si. A terceira corda é Sol. A quarta corda é Ré. A quinta corda é o Lá. Sexta corda é Mi. Ok? Então você já sabe aí o nome das cordas, a afinação das cordas. Vou ensinar para você três acordes para tocar o louvor Sol Casa. Bem facinho. Você vai ver, não é difícil. Vamos procurar simplificar o máximo aqui para a gente ir aprendendo gradativamente, aos poucos, né? Vamos lá. Vamos aprender as cordas, então, quanto a de baixo para cima, né? Então a gente vai pegar o nosso dedo 1, que é o indicador, e vamos colocar na segunda corda, primeira casa, ó. Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa, e assim por diante. Então na primeira casa, segunda corda. Um, dois, primeira casa. O dedo 2 nós vamos colocar na terceira corda, segunda casa. Terceira corda. Um, dois, três, segunda casa. E o dedo 3 nós vamos colocar na quarta corda, na terceira casa, ok? Então virou uma escadinha, ó. Observe. Aqui o dedo 1, o dedo 2 na de cima, na casa da frente, e o dedo 3 na de cima, na casa da frente. Esse é o Fá com sétima maior. F com 7 maiúsculo, ou F com 7, sinal de mais na frente. Para fazer o próximo acorde, nós vamos apenas tirar esse dedo, ó. Tiramos. Subimos este uma corda, e subimos este uma corda, sem mudar a casa. Apenas subimos a corda, virou um Dó com sétima maior. Vamos pegar os acordes mais fáceis para a gente aprender, ok? Depois a gente acrescenta aos poucos. Então a gente estava aqui, no Fá com sétima maior. Tiramos esse dedo, subimos uma corda nesse, e uma corda nesse, ok? Esse é o Dó com sétima maior. O nosso próximo acorde vai ser o Mi menor, que é um acorde bem fácil, bem simples. Você vai fazer o seguinte, você vai estar aqui no Dó, né? Então você vai tirar esse dedo e colocar esse. Simples, né? Dois dedos na segunda casa. Então vamos lá. Recapitulando. Nós estávamos no Fá com sétima maior. Tiramos esse dedo, subimos e subimos. Tiramos este e colocamos este. Aí vira o Mi menor. Bem facinho, né? É bem legal para a gente que está começando aí, é bem bacana. Eu me lembro dos meus primeiros acordes, eu aprendi três acordes e fiquei horas praticando com eles. É assim mesmo. Você vai ficar várias horas treinando. Aí você vai ver que não é tão difícil quanto parece, né? Mas a gente vai tocar da seguinte forma. O Fá, que é o primeiro acorde aqui, com três dedos, nós vamos tocar ele quatro tempos e vamos repetir ele. Ok? Ele é o que a gente chama de repetição de compasso. Então a gente tem um Fá no primeiro compasso, porque nosso louvor tem quatro tempos cada compasso. Se nós fizermos mais quatro, nós vamos repetindo o compasso. A gente vai ter aulas teóricas também, tá bom? Mais para frente. Então aqui o Fá com sétima maior, né? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Repete. Um, dois, três, quatro. Concentração, subiu os dois, tiro de baixo. Um, dois, três. E já muda, ó. Para o Mi menor. Ok? Observou que do Dó para o Mi, eles não tiveram repetição, né? Então o que acontece? O Fá, quatro, mais quatro. O Dó com sétima maior, quatro. E o Mi menor, quatro. Sem repetição para esses dois últimos. Vamos fazer de novo? Um, três, quatro. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três. Vamos para o Dó. Subiu, tirou o de baixo. Um, dois, três. Mudou para o Mi menor aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Bem facinho, né, pessoal? E você viu aí que esse louvor, eu acho que é o tipo de louvor para quem está iniciando. É uma bênção, né? Porque ele é muito fácil, ele vai ficar assim até o final. A gente faz uns ritmos depois. Vou passar o ritmo bônus para você. Então você pode fazer esse ritmo aqui, ó. Lembrando que, eu esqueci de falar, né? Desculpem, mas é assim, a gente vai tocar como se estivesse limpando o ombro aqui, ó. Se você estiver sem paleta. Depois eu vou ensinar técnicas com paleta, ok? Limpa a sujeira do ombro e joga para o violão, ó. Suave. Não deixa a mão dura que nem, né? Um robô assim, ó. O som fica muito pesado. Então eu vou passar o ritmo bônus para você. Você vai fazer isso aqui, ó. Pão, 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 eu quero um pão. Pão, 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 eu quero um pão. Sobe, pão, 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 eu quero um pão. E muda. Pão, 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 eu quero um pão. Perceba que se você memorizar essa frase que eu estou te falando, a nossa mente memoriza muito bem a questão melódica, né? Então se você memorizar essa frase, vai te ajudar. Na verdade, se você pensar em setas, para baixo, para cima, vai ficar assim, ó. Três, quatro, desce, 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 sobe, sobe, desce, desce. Ok? E naquela questão da frase, fica assim, três, quatro e... Pão, 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 eu quero um pão, 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 eu quero um pão. Aí se você quiser cantar, se você estiver se aventurando aí também e quiser cantar, priorize cantar quando ele falar, tocar o violão, entrar com o primeiro acorde, quando ele falar aqui. Por exemplo... Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, não se esqueça de se inscrever aí, se você não for inscrito, né? Dá aquele joinha aí, compartilha o vídeo, né? Ajuda muito. Um abraço e até a próxima. Tchau.